Foi você que bebeu ouro? Foi. Como que é? Qual que é o gosto? Que bebida era essa? Mudou nada a minha vida. Nada? Mas foi em Dubai que você bebeu? Você já bebeu ouro? É bonito de ver. Eu só bebo pinga mesmo. Mas o ouro não tem gosto de nada. Eu vou dar ouro, você vai beber ouro. Vou? Eu vou te levar pra beber. Coisa melhor que ouro. Posso falar, um dia que eu te levar pra viajar não é pra Dubai não, viu? É, né? Não é, não é. Aqui, ó. Isso aí. Dubai é coisa pequena. Né? O dia que eu te levar pra viajar... Santo André. Você, você... Cala a boca. Parque das Nações, né, meu? Cala a boca. Tô de medo. O cara que esses dias veio pra mim e falou... Você não sabe quem compra meu Playstation 4, não? Tá com o dinheiro, né? Eita, meu. Olha aí. Bota no Mercado Livre. Pior que é a verdade. Como que é beber ouro? Deixa eu ver a Mayara. Que desgraçado. Não dá pra falar nada pra você, hein? Vai se foder, cara. Agora eu te dei um dinheiro em pescado e comprei... Cala a boca. Deixa eu ver a Mayara bebendo ouro. Cala a boca. Nossa, irmão. É um bumerangue. Era um bumerangue que eu tinha que gravar naquele momento, né? Uhum. Nunca mais eu vou comer ouro na minha vida. Eu já comi aqui pizza de ouro. E se eles me deram, tá? Pizza de ouro? A gente veio aqui o maior pizzaiolo do mundo. Que lindo. Ano passado, foi o quê? Novembro? Foi, foi. E fez a pizza de ouro. Ele ganhou um campeonato mundial e fez pizza de ouro. Ai, isso aí me agrada. E quando você foi no banheiro, você ficou esperando? Fiz. Nossa, fiquei esperando pra recuperar. Saiu em barras. Saiu em barras que vale mais que dinheiro. Ai, meu Deus. Saiu em pepitas. É isso aí, meu. Que vale mais do que tô leite.